O PRF apreendeu 275 mil maços de cigarros contrabandeados. Isso aconteceu em Campo Grande. A gente vai lá para a Rádio CBN, que compõe, que faz parte do grupo R-Centro de Comunicação. Vem, Ossaf! A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 275 mil maços de cigarros contrabandeados na manhã da última terça-feira aqui na capital. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a rodovia BR-163 quando avistaram um caminhão Volvo Vermelho acoplado a um reboque. Ao realizar a abordagem da carreta, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor. Após vistoria no reboque, a equipe encontrou as caixas de cigarros contrabandeados. O condutor foi preso e encaminhado para a Polícia Federal aqui em Campo Grande juntamente com a carreta e os cigarros.